Tu és senhora, eu sou o escravo deste teu simbio, Obedite aos teus cristãos, o meu amor por ti é uma loucura. Não sei porquê, se a verdade deste amor conhece, Não sei porquê padeces, se aos teus pés me tens a cor que eu sinto. Quero liberdade, carta de autor, meu sorriso, tua alegria, Pra eu viver um pouco mais contente. Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada, Me esperando como antigamente. Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada, Me esperando como antigamente. Quero liberdade, carta de autor, meu sorriso, tua alegria, Pra eu viver um pouco mais contente. Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada, Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada, Me esperando como antigamente. Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada, Eu tenho vontade de voltar pra casa e encontrar a minha namorada.